Música No rancho fundo, bem pra lá, no fim do mundo, onde a dor e a saudade contam poucas a idade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno cantar as mágoas, tem os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no cereiro, espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Tem um acerto, ele pega da viola, e a lua por imola, tendo um pintal desse moreno. Música No rancho fundo, bem pra lá, no fim do mundo, nunca mais houve alegria, nem de noite, nem de dia. Música Os arvoredos, já não contam mais segredos, e a última palveira, já morreu na corteira. Música Os passarinhos, internaram-se nos rios, Música E tão triste essa tristeza, Música E tão triste essa tristeza, Tente de treva na correnta. Música Tudo por ti, só por causa do porém, Que era grande hoje é pequeno, Para uma causa de sacer. Música Se Deus soubesse, da tristeza lá da terra, Cantaria lá pra cima, Todo amor que há na terra. Porque o moreno, vive doido de saudade, Só por causa do veneno, das mulheres e das idades. Música Ele que era, o cantor da primavera, Que até fez do rancho fundo, O céu melhor de anos do mundo. Música E o sol queimou, e uma flor lá desabroja, A montanha vai gerando, Lembrando o aroma da caproca. Música 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 Música